Quem de nós nunca passou por temporais ou por períodos de densas nuvens? Amigo ouvinte, sou Micael Sousa, trazendo a você mais um devocional nesta manhã. Devocional New Life, com uma série de devocionais antes que chegue o inverno. Até o fim do período de outono, estaremos todos os dias refletindo com você acerca da Palavra de Deus, trazendo uma palavra para você e orando por você e pela sua vida. No final, queremos orar pela tua casa, pelo teu pedido de oração. Aproveita, já se inscreve no canal, aqui embaixo tem se inscrever. Deixe ali o seu joinha, o seu comentário, o seu pedido de oração. É muito importante que você se inscreva no canal. Para que também outras vidas possam ser alcançadas. Por isso, não se esqueça de inscrever-se no canal. Vamos então ao devocional. Eu iniciei o devocional desta manhã perguntando para você. Quem de nós nunca passou por temporais ou por períodos de densas nuvens? Nessa fase em que os problemas parecem não ter fim nem solução, Temos que ficar atentos para que eles não interfiram no conceito que temos sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Muitas ideias e interpretações erradas da palavra atribuem o mal que vem sobre nós como se fosse provocado por Deus para nos ensinar algo. Mas isso não condiz com a verdade sobre o Pai de amor e a quem servimos. Jesus, ele nos disse que nós passaríamos por aflições. Não existe nenhum lugar na palavra de Deus que nos diga que estaríamos isentos de lutas em nossa jornada de fé. Mas é claro que o inimigo vai querer nos convencer de que Deus nos abandonou e de que não nos livrará dessa situação. Tudo para que nós possamos desanimar e ficamos desesperados. Infelizmente, amigo ouvinte, muitos caem nessa armadilha e se perdem pelo caminho. Mas você não precisa fazer parte desse grupo. Você é parte integrante do povo vencedor que reconhece o trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário e se posiciona com coragem e fé. Amigo ouvinte, se hoje a sua luta está pesada, se parece que o seu barco está afundando, continue remando, você está passando por um temporal, Jesus está contigo no barco, você não está só. Nós passamos por lutas e dificuldades, mas temos conosco o Deus que controla todas as coisas e que continuam sendo fiel e bom. Fique firme e visualize o seu milagre logo adiante, que está maior do que você imagina. O teu milagre está chegando, a tua bênção está chegando. Por isso, qualquer que seja o vento, a tempestade ou a crise que você está passando, saiba, Deus está contigo no barco e Ele vai te ajudar a chegar do outro lado. Vamos então, neste momento, orar. Eu quero orar por você, orar pela tua vida, orar pela tua casa. Ore comigo, faça comigo essa oração de fé, essa oração que pode abrir portas para você, essa oração que pode trazer resposta para a tua vida. Oremos então. Querido Deus, entramos na tua presença, Senhor, através desta oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Juntamente com centenas de pessoas que nos acompanham, que oram conosco neste momento, nós pedimos a ti, Jesus, a bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Neste momento, querido Deus, eu peço que o Senhor venha aguardar o teu povo, Senhor, do mal, das peste, das pragas, da maldição. Eu peço que o Senhor venha aguardar, Senhor, as famílias, Senhor, os seus antes queridos. E em nome de Jesus, Pai, venha colocar as tuas mãos sobre essa pessoa que me ouve, Senhor, para que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida, Senhor, desta casa, desta família, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro também neste momento por todas essas pessoas, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, momentos de crise, de enfermidade, de dor, que eles possam sair, Senhor, vitoriosos, Pai, que eles possam alcançar o teu milagre, Jesus. Há tantos testemunhos na Bíblia, Senhor, de pessoas que estavam passando por crises, por lutas, e o Senhor os livrou, o Senhor os abençoou, Pai. Lembro de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que o Senhor tirou eles, Senhor, da fornalha do fogo, Senhor, vivo. Pai, eu creio que em nome de Jesus Cristo, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida deste irmão, desta irmã que ora comigo, dessa pessoa que está agora clamando, Senhor, e crendo no teu milagre, Pai. O Espírito de Deus abençoa, Senhor, os trabalhadores, Senhor, os comerciantes, Pai, aqueles que estão com dificuldades, Senhor, nos seus negócios durante esta crise de pandemia, Pai. Venha fazer, Senhor, com que grandes milagres venham a acontecer na vida, Senhor, do teu filho, do microempresário, Senhor. Protege, Senhor, as famílias, Senhor. Livra-se do mal, Pai, e abençoa, em nome de Jesus, a vida deles, os seus largas. Essa pessoa que está enferma, Senhor, essa pessoa que está agora acamada, Pai, que tem um parente, que está nas drogas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, concede, Senhor, o milagre, concede a cura, concede, Senhor, a restauração e a libertação para esta pessoa. Pai, querido Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e nós somos gratos, Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que mesmo nos momentos de crise, o Senhor está ao nosso lado, no nosso barco. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos e acreditamos que mesmo no meio das tempestades, o Senhor está controlando a nossa situação. independente do que aconteça, independente do que venha a acontecer na vida desse amigo, dessa amiga que me ouve, que ele possa continuar crendo na Tua fidelidade e na Tua bondade, que ele possa continuar crendo no Teu profundo amor para com a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda tempestade, que todo mal, Senhor, eu sei que ela não dura para sempre, mas possa acabar, Senhor, acalma a tempestade na vida desse irmão, dessa irmã que me ouve. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, concede o milagre, a cura, a restauração. Dê uma quinta-feira abençoada a esse irmão que me ouve, a essa mulher que me ouve. Restaura ele, Senhor, traz resposta, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, com milagre, com cura, com restauração. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E já quero agradecer pelas respostas, pelos milagres. Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Amém e amém. Querido amigo ouvinte, que Deus abençoe a Tua vida. Que Deus abençoe o Teu lar. Olha só, são exatamente 5 horas e 50 minutos da manhã de quinta-feira, do dia 1º de abril. Raiou um novo mês. Iniciou um novo mês. E Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem te livrado. Todos os dias, todos os dias, às 5h20 da manhã, já estamos de pé, lendo a Palavra do Senhor, meditando na Palavra do Senhor, gravando um devocional para fortalecer a Tua alma e tirando o período de oração. Todos os dias, antes das 6h, entre 5h20 e 6h da manhã, nós já estamos aqui. Se você precisa de oração, conte comigo. Se você precisa de um amigo para estar intercedendo por você, conte comigo. deixe seu pedido de oração, envia no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, no Facebook. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Divulgue esse link, se inscreva no canal e assim você também estará nos abençoando. Conte comigo, sempre estaremos orando por você. Hoje já é abril e quantas vidas não chegou a este mês de abril e você chegou. As profecias de destruição não se cumpriram. Virou-se o dia do dia 31 de março para o dia 1º de abril e você está vivo porque a misericórdia de Deus tem te guardado. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua casa. Um abraço do teu amigo, Miqueia Souza. Até o próximo Devocional. E aí E aí E aí E aí